Que lugar é esse mano? Que lugar é esse? Galera, todo mundo bem aí, cuidado com a cabeça. Meu Deus, se você ver que ela vai achar alguma coisa... Tá onde? Aonde? Tá calma, ela tá indo até aqui, ó. Que isso? Que isso, Prada? Que isso? Que isso? Calma, Prada, calma, calma. Galera, ela tá muito atiçada aqui, mano. Não sabe onde ela tá indo. Calma, Prada, Prada, ei, calma, devagar, mano. Mano, ela tá cheirando igual louca, mano. Ela tá cheirando igual louca, cara. Olha, cuidado, ó, vamos ter cuidado aqui, galera. Passa todo mundo. Cuidado com os bambuzal aqui, mano. Ela até pula, velho. Irmão, não sei, passa todo mundo, passa todo mundo, passa todo mundo. Passa todo mundo, vai, vai. Não quero ver ninguém bater na cabeça, vai. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Tamo contigo, tamo contigo, Prada. Tá onde? 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 Aqui? Vamos ver. Pra onde que ela quer ir. Irmão, ela tá indo reto, ela nem ligou pra lá, irmão. Ela nem ligou pra lá, via. Que lugar é esse, mano? Que lugar é esse? Galera, todo mundo bem aí? Cuidado com a cabeça. Prada, Prada, calma. Meu Deus do céu, velho. Irmão, ela tá farejando demais, mano. Meu Deus do céu, será que ela vai achar alguma coisa? Tá onde? Onde? Ela tá indo reto, viado. Irmão, ela nem ligou pra nada, viado. Meu Deus. Calma, Prada. Calma, calma. Calma, Prada. Calma, calma, calma. Pelo amor de Deus, mano. O que que é isso? Aonde? O que é isso, Prada? O que é isso? O que é isso, Prada? O que é isso? Fran! Fran! Meu Deus do céu. Fran! Fran! Viado! Puta merda! Calma, 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 calma. Calma, tá aqui, viado. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Segura ela, viado. Segura a Prada. Segura a Prada, pelo amor de Deus. Segura. Que porra é essa aqui, mano? Fran, 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 viado. Viado, você tá bem, irmão? Você tá bem? Ei, bota uma luz nele aqui, mano. Tá ficando de noite, viado. Achou, Prada, é isso aí, achou. Vai, vai. Calma, calma, Prada, calma, calma. Irmão, como é que você tá? Fran, viado, como é que você tá, mano? Você tá bem, viado. Fran! Fran! Fala, mano. O que? Fala, mano. O que que deu, Fran? Como você veio parar aqui, mano? Você tá bem, viado? Você tá todo imaginado aqui, viado. Você tá bem, viado? Nossa, que isso, Fran? Vocês viram o cara? Que cara, mano? Cara aí, vocês não viram? Que cara, mano? Que cara? Mano, a gente tava brincando de esconde-esconde, cara. Que que... Fala, Fran, fala, fala. O que que deu, mano? O que que deu, Fran? Caiu o cavalo que me deu, Fran. Mas eu... E como é que você tá aqui até essas horas? Como é que você não voltou, mano? Você se perdeu? Fran! Tá, vocês viram o cara? Eu não vi cara nenhum. Que cara que você tá falando, mano? Calma, viado. Calma, viado. Ele tá nervoso, mano. O que, mano? Ele vai me meter aqui. Viado, vai estudar aí. Você não vai perder o cara. Fala, Fran, fala, fala. Calma, calma. Você consegue levantar, viado? Você tá machucado? Calma. Fran, fala, viado. Fala. Mano, a gente tava brincando de esconde-esconde. Tá, fala, mano. E eu me perdi. Tipo, me perdi aqui. E, tipo, veio um cara... Um cara aí... Chegou em mim e falou pra eu ir, tipo, atrás dele. E ele me levou até aqui. Eu não lembro mais de nada. Só lembro que um cara me levou até aqui. Como assim, Fran? Você estava dormindo aí? Não, não. E o cara veio, tipo, me mandou vir pra cá e, tipo... Você tá bem, Fran? Você tá bem, Fran? Tá tudo sujo, mano. Tá tudo sujo, viado. Pelo amor de Deus, mano. Que isso, viado? Você tava correndo? Você tá sangrando, eu acho, velho. Deixa eu ver. Você tava correndo, eu acho. Pera aí, mano. Deixa eu ver como é que você tá. Tá sangrando, viado. Onde? Ali no braço, não é? Tá cheio de mosquito, mano. Vamos sair daqui. Tá sangrando, não sei. Tá aqui, ó. Tá sangrando aqui, velho. A perna dele aqui, ó. Tá sangrando mesmo. Tá vendo, pega a bicicleta dele e vamos sair daqui. Não tá escurecendo. Nossa, viado, quebrou a bike toda, mano. Não, que porra é essa, viado? O pneu tá furado, mano? O pneu tá furado, mano. Ele falou que pneu tá furado, mano. Meu Deus, mano. Se não fosse esse cachorro... Alguém ajuda o Fran e vamos levar. Ei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, Juninho. Ajuda o Fran, viado. Ajuda o Fran, você. Ajuda. Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. Ei, eu vou desligar essa luz aqui. Alguém levar a bike do Fran, bora. Gordinho, leva a bike. Bora, vamos levar. Pode ser, tanto faz, tanto faz. Vamos sair daqui logo. Não sei, Deus, que lugar é esse aqui, mano. Você tá com dor de cabeça, mano? Fran, que cara era esse, mano? Como que ele era, né? Não sei, o cara era... Deixa ele falar depois, viado. A gente acabou de sair, calma. Meu Deus do céu, viado. Se não fosse a Prada, mano. Se não fosse a Prada, Prada. Meu Deus do céu, mano. Muito bem, Prada. Muito bem, cachorro. Muito bem. Vê que ela tá mais calma, viado. Vê que ela tá mais calma. Boa, guria. Boa, mano. Muito bem, tá? Vambora, vai. Vambora. Pelo amor de Deus. Traz o Fran, traz o Fran aí. Eu chamo ele, puta merda. Não tô acreditando nisso, cara. Pelo amor de Deus, é. Mano, depois de tudo isso. Eu não tô vendo. Fran, relaxa. Você vai respirar, tá, mano? Respira, respira, tá, mano? A gente sabe a saída, tá? A gente sabe a saída, eu sei. Tá. A gente sabe a saída, tá? Relaxa. Um copo de água pra ir lá. Bora. Fran, você tá bem, Fran? Não tô muito. Irmão, como que era esse cara, velho? Não, eu tô acostumando. Ele só falou, me segue e depois, tipo... Como que era ele? Era tudo de preto. Viado. Vamos sair daqui. Por que você tá sujo na cara, velho? Mano, eu não sei. Eu já ouvi falar desse bagulho muito estranho. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos sair daqui e dar uma água pra ele tomar um banho. Aí ele explica pra nós o que eu faço. Vamos, ele explica pra nós. Bora, Prato. Vamos nessa. Parabéns, viu? Mano, se não fosse essa cachorra, mano. Se não fosse essa cachorra, galera. Tamo indo, tamo indo. Bora. Se não fosse essa cachorra, a gente nunca tinha achado fora, tá ligado, mano? Pra cá, essas trilhas aqui são muito fechadas, mano. Bem provável que a gente não ia entrar nessa trilha aqui. Tem muita trilha aqui, tá ligado? Bora, bora, família. Vamos nessa. Nossa, ainda bem, mano. Ainda bem que eu pensei nessa cachorra, mano. A parada salvou a gente, mano. Era pra ter deixado o buri só. Lógico que não, mano. Lógico que não. Vocês deveriam ter procurado o moleque, mano. Tá anoitecendo já, olha aqui, ó. 7h17, mano. 7h da noite já, mano. Eu não sei como é que tá de dia ainda, mano. A noite foi sorte, mano. De não ter se adentrado aqui de madrugada, aqui de noite, aqui. Se fosse inverno aí. Se fosse inverno, a gente tinha se ferrado, mano. Porque o clima de inverno, o tempo de inverno é menor. Tá ligado que os dias é... Acaba mais cedo, mano. Leva ele aí, viado. Leva ele aí. Pelo amor de Deus. Se não fosse essa cachorra, galera, a gente não tinha achado frango. Irmão. Olha aqui. Você passou o dia inteiro fora, mano. A mãe tá louca com você, mano. Louca. Tá? Ela também não sabe o que aconteceu, né, viado? Na hora do almoço, mano. Você falou que você ia sair, mas você não falou que você ia andar de bike. Ela falou pra mim. E pra cá. Tá? Você tá longe de casa, mano. Eu sei que você só veio brincar, mano. Bora, vamos nessa, vai. Meu Deus do céu, mano. Graças a Deus, tá tudo resolvido, tá? Eu só preciso ir pra casa. Prada. Prada. Vem aqui. Muito bem, guria. Muito bem, guria. Muito bem, tá? Uma das melhores rações que existiram. Irmão. Rottweiler, velho. É o que tá tendo. Bora. Isso mesmo. Vou pegar um desse aqui pro Beco, tá ligado? Quem sabe a Prada não fique com a gente já mesmo. Imagina? Seria bom, hein? Muito bem, Prada. Eu acho que ela gostou de mim. Eu gostei dela também. Vambora. Galera, eu só queria agradecer a todo mundo, tá? Que ajudou a achar o Fran, tá? Graças a Deus deu certo. Irmão, a gente vai chegar em casa. Relaxa, mano. A gente vai chegar em casa e a gente vai conversar. Deixa eu ver como é que isso tá. Deixa eu ver, mano. Todo sujo, mano. Olha o rosto dele. Pelo amor de Deus. Você tá bem? Tá com sede? Tá com fome? Com sede. Fome? Mais ou menos. Tá, seguinte. É isso. Tomara que a gente nunca mais volte aqui. Ou? A gente volta. A bike dele pro porta-malas? A bike dele pro porta-malas da Audi e a Prada aqui dentro. Bora, só abrir. Fechado. Fechado? Abrir aqui, ó. Prada, muito bem, tá? Pode subir. Vai. Muito bem, garota. Muito bem, garota. Tá, agora aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. A gente vai ter que colocar a bike dele lá dentro, tá? Eu não sei nem o que que eu vou conversar com a mãe dele. Eu não sei nem o que que eu vou conseguir conversar com a mãe dele. Tá, seguinte. Tirar esse bagulho daqui. Voltar pra cá. Será que entra, irmão? Irmão, não vai entrar. Não vai entrar, vai riscar aí. Tá. Irmão, baixa o banco traseiro. Vamos baixar o banco traseiro, tá? A gente vai dar um jeito aqui, tá? Dessa vez, é tudo certo. A gente só precisa ir embora. Aqui, ó. Tá anoitecendo. Sete e meia da noite. Bora. Ajuda ele aqui, ajuda ele aqui, vem. Vem, Fran. Bora, 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 bora. Vai, Gui. Brasque, brasque, brasque. Vai, irmão. Relaxa, tá? Vai devagarzinho. Tá tudo bem, ó. Tá tudo bem, tá tudo bem. Depois a gente pega a bike. Não, depois a gente pega a bike. Vamos entrar, só vamos entrar, vai. Bora. Ei, a parada tá no outro carro ali, tá? Tuba, fica de olho, tá? Bora. Tia! Duda! Aqui, ó. Achando. Relaxa, tá tudo bem, tá, tia? Relaxa, tá? Tá tudo bem, tia. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, tia. Tá tudo bem. Tá tudo, seu bem. Pelo amor de Deus. Onde é que tu tá, ó, frá? Tia, mano. Ai, mas tu tá bem. Onde é que tu tá, ó, frá? Onde é que vocês acharam ele? Tava lá... Tava lá a pastireira do parque ecológico, tá? Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele só tá meio sujo, tá meio zonzo, tá com sede. Duda, pega uma água pra ele, por favor. Ele tá morrendo da sede, pega lá. Ai, meu Deus, frá. Francisco, quantas vezes a mãe te falou que não é pra ir pra lá, frá. Aquele rio. Quantas vezes a mãe pediu, frá. Não sai daqui da Vila Real, meu filho. Isso aqui serve pra vocês também, tá? Isso aqui serve pra vocês também, tá? Desculpa. Relaxa, tia. Tá tudo bem, tá? Fica tranquilo, tá? Vamos ver isso aqui. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora tá tudo certo. Toma água, frá. Vai. Toma água. Tá tudo bem. O pior poderia ter acontecido, mas não aconteceu, tá bom? Ai, pessoal. Todo mundo tá aqui pra ajudar. Todo mundo ajudou. Tá bom? Foi difícil, mas... Deixa eu ver o que horas são já, né? 8 horas da noite. Ai, meu Deus. Tá machucado aqui ainda. Ele tá todo sujo. Meu Deus, que susto. Tá tudo bem, tia. Obrigada, tia. Relaxa, tá? Relaxa. Galera, mais uma vez eu queria agradecer a todo mundo, tá? Que a gente tá lidando com uma vida, não é com uma brincadeira, tá? Isso aqui é uma... Começou numa brincadeira desses três, né? Pelo amor de Deus, galera. Tá? Começou numa brincadeira, mas... Mas... Eu sempre falei pra ele, não me saí daqui, gente. Fran, relaxa, tá? Tia, eu acho que ele tá com fome também, eu acho que... A gente vai precisar conversar, porque ele falou de um tal... Cara de preto lá, que... Falou com ele, chamou ele pro fundo da trilha, eu não sei, a gente tentou entender, mas... É, deixa quieto, tá? A gente conversa sobre isso depois, tá bom? Tá bom? Fran, vai tomar um banho, tá? Se alimenta, come, se hidrata. Ele passou o dia, a tarde inteira fora, tá? E tocado lá no meio da mata, se perdeu, não sabia sair, falou que não sabia... Sair de lá, quem não sabia a entrada, a saída. Relaxa, tá, Fran? Só se ajeita aí, ver o que que tá doendo. Olho de cabeça, né? Deve ser fome, mano. Certeza que é fome, mano. Você tá com esse tempo todo, então, cara... Pois é. E você, ô, Vitinho, tá na hora de você ir pra casa também, né? Também, né, cara? É, porque tua mãe deve tá preocupada também, né? É. É, mas pelo menos eles estavam com a gente, né, mano? Não foram aqueles amigos que fazem as merdas e saem fora, tá ligado? É, e outra coisa, vocês fizeram bem de vir pedir ajuda, tá? Mas não é pra ir pra lá, sozinho. Entendido, seu Vicente? Eu tô falando sério. Não é porque você é primo do Fran e o Fran faz as coisas erradas, que você tem que fazer também. Tu também, ô gordinho. Tá bom, Vitinho? É melhor você pegar tua bike aí, ir pra casa, que tua mãe já deve tá preocupada. Cada uma, cara, cada uma. Gente... Obrigada, pessoal. Obrigada, tá? É isso, acho que uma salva de palmas, né? Porque se não fosse a ajuda de todo mundo aí, a gente não tinha achado o Fran, tá? Tia, cuida dele agora, tá? Relaxa, tá? E outra coisa, acho que não precisa comentar nada com o pai, não sei se o pai já sabe ou não, mas... A gente vai conversar. Tá bom? Fran, juízo, tá? Juízo, você tá crescendo, vai pra ficar sempre por aí, tá? Você não tem idade ainda pra isso. Um dia você vai ter. Se eu vou mais grandinho, tá? É isso. Obrigada, pessoal. Obrigada. Tamo junto, tá? Beijo pra vocês. Tá tudo bem. Tá, tia? Relaxa. Galera. Vamos nessa, tá? Você vai pra sua casa, tá? Tomar um banho, descansar. Parabéns, gordinho, pela atitude de ter avisado, tá bom? É. Reis cagada, mas pelo menos... Ai, Vicente. Você também. Aperta a minha mão, cara. Foca, Vicente. Meu Deus do céu. Tá? Vai. Jorginho. É isso, bora. Vai ficar feliz, né, cara? Ei, você vai ficar aqui? Você tá dormindo aqui? Tá, então... Entra lá. É, a gente vai pegar a bike do Fran, pega a bike dele. Ó, a tua bike, Vicente. Vamos pegar aqui. Meu Deus do céu, viado. Essa bike tem muita história pra contar, tá? Essa bike tem muita história pra contar, mano. É o beco, né, Poli? É o beco. Mais uma vez, mais uma vez, a gente quase deu errado, tá? Graças a Deus, talvez, ao homem lá em cima que tá vendo a gente, que não quis que nada de errado acontecesse. Aliás, que o pior acontecesse, né? Porque o pior poderia ter acontecido. Poderia muito bem ter acontecido, tá? Não sei que parece tudo muito bonito e tal, mas... Mas não é. Vamos tirar as coisas pra fora aí. Galera, bora. O pneu dele tá furado, tem que falar pra mãe dele também que o pneu tá furado. É, o boné dele aqui também, ó, viado. É. Bota o boné lá dentro, lá. Bom, a bike se destruiu, viado. Corrente, paralama, pneu. Acho que podia reformar essa bike, né, viado? Pois é, mas o que será que aconteceu com essa bike, viado? Bom, essa história tá mal contada, viado. A gente precisa depois pegar o Fran quando ele estiver mais calmo. Depois a gente vai conversar sobre esses bagulhos. E fazer que ele deixe tudo bem claro, né? Concordo. Não adianta falar um bagulho desse pra mãe dele, velho. Senão vai brecar o moleque de sair de dentro de casa, velho. Vai dizer que o homem tentou pegar a mente de mãe é o bicho. Tô ligado. Talvez vocês tenham razão. Coritinho. Bora, filho. Beleza? Barraco, mano. Você viu o que era só, irmão? Aí, ó. 8 e 7 da noite, irmão. Isso aqui já não é hora de você estar na rua, não, velho. Já acabou o esconde-esconde. É, já acabou o esconde-esconde. É, já acabou o esconde, filho. Tá? Amanhã a gente conversa. Demorou, mano? Toca na minha que eu toco na tua. Se cuida, tá? Valeu. É isso, galera. Chega por hoje. Chega por hoje. Chega de aventuras. Vambora, galera. A gente precisa descansar também. Bora. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma